Bom dia, amores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Eliana e eu falo aqui de São Pedro, uma cidade que fica no interior de São Paulo. Para você que não conhece, para você se localizar, São Pedro está muito próximo da cidade de Piracicaba. De Piracicaba nós estamos a 28 quilômetros e estamos a 60 quilômetros da cidade de Rio Claro. Para você que não conhece, para que você possa se localizar, tá bom? Bom, eu falo aqui do meu bairro, o bairro Alpes das Águas, que é um bairro de chácaras, tá? Muita gente me pergunta, Eliana, esse seu bairro aí é um condomínio fechado? Não, amores, ele não é um condomínio fechado, mas é um bairro só de chácaras e nós estamos a 3, 4 quilômetros do centro da cidade de São Pedro, tá? Hoje eu estou na chácara Sagrada Família, que é uma chácara que eu tenho aqui no meu canal. Vou deixar aqui nos cards, para você que não viu, essa chácara está à venda já há algum tempo e eu hoje trouxe novamente essa chácara. Ela continua à venda e é uma das chácaras mais lindas do meu bairro, viu? Uma chácara muito linda, os proprietários muito caprichosos. Essa chácara tem 6 mil metros, ela tem 436 metros de área construída e o valor da venda, 1 milhão 450 mil reais. É uma casa com 3 dormitórios, sala com 2 ambientes, cozinha com conceito aberto, com móveis planejados, banheiro social, casa toda varandada, piscina com filtro de ozônio, área gourmet com churrasqueira. Linda, linda, linda essa chácara. Eu vou mostrar agora com detalhes, vou até parar de falar para que você possa curtir os detalhes dessa chácara, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês essa área gourmet que fica aqui no fundo da casa, que é muito linda. Eu até brinco com os proprietários que eu moraria fácil nessa área gourmet. Eu continuo mostrando a área, né, que é toda a varandada. Olha que verde mais lindo, olha o capricho dos proprietários. Essa chácara é toda alambrada e ele plantou cerca-viva. Olha o cuidado, olha o capricho, tudo cortado, tudo muito lindo, amores. Linda, linda, linda essa chácara, viu? E ela, pessoalmente, ela ainda é mais bonita ainda. Você se encanta com os detalhes. Agora a gente vai entrar na área gourmet, que é muito linda também. Eu vou parar de falar para que vocês possam curtir, tá bom? Eu vou parar de falar para vocês. 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 Agora, amores. Eu vou parar de falar para vocês. Então, para vocês. Você que se preocupar para vocês. Eu vou parar de falar para vocês. você receber os seus amigos. por esse caminho, por esse caminho. você ver os seus amigos. eu vou parar de falar para vocês. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí